Então, Pedro, me conta, o que você está sentindo? Então, todo dia de manhã, eu já acordo sentindo um monte de coisa que eu não sei o nome, mas aí, à tarde, vem uma dor lancinante, um músculo que eu nem sabia que existia, geralmente acompanhado de uma vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é. Só que quando eu como, me bate uma azia, um mal-estar gigante, e aí eu acabo com uma coceira pelo corpo todo, que eu acho que é alergia a gato. Só que eu não tenho gato. Eu já sei o que o senhor vai falar, que é hipocondria, todo mundo fala isso, mas tenho certeza que não é. Então, Pedro, eu acho que não é hipocondria, não. Ai, meu Deus, o que o senhor acha que eu tenho? Tempo livre. Aí, nesse tempo livre, ele vai resultando em falta do que fazer, e ele vai evoluindo até chegar num quadro de porra nenhuma. Então, o senhor acha que eu não estou com nada? Não, está sim. Está de merda. Está de merda, está de sacanagem, está de mimimi, está de frescura, está de xiliquito. Essa nomenclatura varia de região para região. Mas onde foi que eu peguei isso? Normalmente, na infância. O senhor é filho único, a caçula? Sou caçula. Pai ausente? Ausente. Avó judia? Também. Tudo junto? Tudo junto. Juntou tudo isso, é uma tempestade perfeita, né? O senhor já configura um quadro aí de porra nenhuma crônica congênica. Já experimentou tomar algum remédio? Tomei todos os remédios que existem, mas nada funcionou. Porra nenhuma. Mas então não tem nada aí que o senhor possa me receitar para porra nenhuma? Tem um remédio bom para esses casos que eu costumo passar chamado placebo. Não conheço, não. Isso daí faz efeito? Nenhum. Ótimo, né? Porque se não tem nada... Eu vou te passar aqui um óleo de coco com alfazema. Uhum. Uma fita do Nosso Senhor do Bom Fim e um passe muito bom num centro espírita chamado Amigos da Luz. Tá. Isso aí não tem efeito colateral, não? Não, nenhum. Não adianta nada. Ai, que bom. Melhor assim. Porque não tem nada, né? Então é bom ter um negócio que não adianta. Teria um negócio que adianta, mas é difícil de encontrar. É o quê? Chama vergonha na cara. Isso é o quê? Em farmácia de manipulação? Porque eu posso ir. Não, isso aí você encontra num negócio chamado vida. Vida aí é que tá. Não sei... Então, vida é o quê? Você, de repente, arrumar um trabalho, um círculo social, amigos, um lazer, um hobby, de repente. Um companheiro, uma companheira, sexo... Hum... Não sei onde encontrar essas coisas. E lavar uma louça de 8 em 8 horas, de repente? Louça? Eu acho que eu tenho esse negócio em casa. Maravilha. Nem vou passar receita mais. Lavar, né? Tem que falar com a Neide. Doutor, eu preciso de ajuda. O Pedro, ele tá tendo uma crise de porra nenhuma. Fica aí que eu preciso de você. Você sabe aplicar tapa na cara? Sei. Preciso que você aplique 3 doses de 12 tapas na cara dele, intercalados de 8 em 8 horas, tá? Tá bom. Se nada disso se adiantar, a gente vai pra solução mais drástica, que é uma dedada no cu. Alô?